Eu nasci em Teresina, capital do Piauí Onde muita cabocla bonita, canta na língua tubi Cante aqui, cante agora, cante lá que eu canto aqui Primeiro chega a mocinha Pergunta as horas ao cowboy Ele disse um five o'clock, com uma pinta de herói Ai, mãe, que é o mais cesta, é fio de look, strike, life, boy Não fico mais sozinho na madrugada triste daqui Bebendo desse uísque malhado e esperando por ti Agora eu tenho do meu lado um blues lá do Piauí Parece brincadeira um blues que nasce no Piauí A sombra da mangueira, à beira desse rio puti É o terror da vermelha, o blues lá do Piauí E lá tem macaxeira que chamam de aipim por aqui Bebendo cajuína, a musa Teresina divina Então eu toco na guitarra o blues lá do Piauí Um blues que vem da terra, que é filha deste sol do Equador Cheirando a panaíba, o rosto de licor de piqui Então eu vou cantar agora o blues lá do Piauí Eu vou cantar agora o blues que vem lá do Piauí Quem tiver de fora, tristeza não pode entrar aqui Vamos cantar juntos esse blues lá do Piauí Eu vou cantar agora o blues que vem lá do Piauí Quem tiver de fora, tristeza não pode entrar aqui Vamos cantar juntos esse blues lá do Piauí Não fico mais sozinho na madrugada triste daqui Bebendo desse uísque malhado e esperando por ti Agora eu tenho do meu lado o blues lá do Piauí Parece brincadeira um blues que nasce no Piauí A sombra da mangueira, a beira desse rio putim É o terror da vermelha o blues lá do Piauí E lá tem macaxeira que chamam de Ailim por aqui Bebendo cajuína, abuso a teresina de vinho Então eu toco na guitarra o blues lá do Piauí Um blues que vem da terra, que é filha deste sol do Equador Cheirando a panaíba com gosto de licor de piqui Então eu vou cantar agora o blues lá do Piauí Eu vou cantar agora o blues que vem lá do Piauí Quem tiver de fora, tristeza não pode entrar aqui Vamos cantar juntos esse blues lá do Piauí Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a força de Deus E do Divino Espírito Santo Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a força de Deus E do Divino Espírito Santo Eu vou cantar agora um blues Bem lá do Piauí Quem estiver de fora Os três da mão podem entrar aqui Vamos cantar juntos Esse blues lá do Piauí Piauí Vamos pro Piauí Vamos pro Piauí Vamos pro Piauí Oh, yeah!